Realmente um grande evento, uma grande manifestação, um grande ato político que demonstra uma força do grupo do prefeito Fábio Gentil que está em articulação e outros grupos políticos estão vindo em apoio à pré-candidatura de Gentil Neto a prefeito de Caxias. É o caso, por exemplo, do PSB, o partido que agora eu estou fazendo parte. Quero aqui manifestar desde já o meu agradecimento a todos do PSB, o partido que no estado do Maranhão é gigante. Aqui em Caxias o PSB está na base do prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Em Caxias, além do estado do Maranhão, a gente viu aí a presença no próprio ato de apoio e a pré-candidatura a prefeito de Caxias de Gentil Neto a Iracema Vale. A presença dela ratifica o apoio do PSB no estado do Maranhão, que é o partido do governador. Aliás, o governador Carlos Brandão também enviou sua mensagem de apoio à pré-candidatura a prefeito de Caxias de Gentil Neto. Então, o governador em Caxias tem lado e o lado dele é o lado do grupo do prefeito Fábio Gentil que apoia a pré-candidatura a prefeito de Caxias de Gentil Neto. Então, muito clara aí essa posição do PSB. A partir de agora, eu também integro ao PSB. Fiz lá minha filiação. Então, quero agradecer desde já ao Herbert Dallan House, que a gente teve em conversas. E todo o grupo que faz parte, que também é pré-candidato. Um grupo de pré-candidatos a vereador na cidade de Caxias. Eu sou pré-candidato a vereador também. Então, quero agradecer desde já a essa acolhida no PSB da cidade de Caxias. E agora tem uma jornada, tem uma caminhada para levar aos caxienses as propostas, as conversas, os diálogos, para que futuramente haja a ratificação em convenção e, posteriormente, a candidatura esteja aí para os caxienses. Mas também vale destacar que o PSB, nacionalmente, hoje tem uma figura muito proeminente na política. Nomes, assim, promissores na política. É o caso da Tabata Amaral. Também é o caso do João Campos, lá em Recife, prefeito de Recife. Vai ser candidato à reeleição lá. E, além de outros nomes, é um partido que tem Márcio França, que hoje também é ministro do empreendedorismo no governo federal. Então, é um partido grande. O PSB é o partido do Siqueira. E que, nacionalmente, já teve Miguel Arraes, já teve grandes nomes, teve Eduardo Campos, tantos outros nomes. E eu tenho a felicidade de agora integrar as fileiras do PSB. O PSB. Chegou o Festival de Prêmios da Atual Internet. Ligue ou chame no WhatsApp. Vem ser atual, vem ser digital. Tchau!